Olá galera, tudo bem? Hoje nós vamos estudar um conteúdo muito importante, é um assunto que vocês já começaram a estudar no Ensino Fundamental, porque no Ensino Fundamental nós vemos várias classes de palavras na disciplina de gramática e hoje, então, de forma específica, nós vamos continuar vendo as classes de palavras, mas vamos focar nos pronomes, certo? Então, vem comigo aqui, pega o teu livro-texto, tá? O teu livro-texto para acompanhar na página 73. 73, pega aí que aí você vai conseguir compreender melhor ainda o que eu vou falar agora, beleza? Vamos lá então. Então, observem aqui, o pronome, ele precisa ser compreendido na estruturação, na função que ele exerce dentro da construção dos sentidos do texto, que é exatamente o que este capítulo, capítulo 11, vem colocar para a gente, tá? Por isso que o título da nossa aula é é pronome, função na construção dos sentidos do texto, beleza? Então, afinal, professora, o que é pronome? Eu não me lembro mais não, mas então vamos relembrar aqui. O pronome são palavras que podem substituir, modificar ou retomar substantivos ou outras expressões, certo? Então, são diversas palavras. Hoje, nós vamos começar a compreender o pronome, vendo aqui a respeito das referências. E na próxima aula, a gente vai continuar estudando os pronomes, relembrando aí as classificações que existem nesse assunto, ok? Então, vamos lá. Gente, o pronome é uma palavra que não tem significado em si mesma. Por exemplo, este, a, o, que... A gente fica... Oi? O que isso significa, né? A palavra solta assim. É diferente, por exemplo, quando eu penso no substantivo, que eu falo escola. Eu sei o que é uma escola. A palavra em si tem um significado. Quando eu falo um verbo, por exemplo, o verbo viajar. Eu sei o que significa. A palavra em si tem ali um efeito de sentido que a gente já conhece, né? Por exemplo, o adjetivo. Quando eu falo adjetivo simpático. Então, eu sei o que significa, porque a palavra traz aí uma carga de significado somente, né? Ela não precisa estar exatamente dentro de um contexto. O pronome não, tá? O pronome só vai ter significado quando ele é colocado, uma dessas palavrinhas aqui e outras mais, né? Porque são várias. Quando ele é colocado dentro de uma frase, certo? E aí, o que a gente considera? A gente considera que eles são o diretor de cena, tá? Por quê? Porque ele marca aí a pessoa e o número. Lembra daquele conceito lá do ensino fundamental, quando a gente aprende o que é pessoa, né? Se é a primeira pessoa, que é o eu. A segunda, que é tu. A terceira, que é ele. E aí vem o plural, né? Nós, nós, eles. Então, isso aí é a pessoa. O pronome marca que pessoa é, ok? E aí, ele marca também um número, ou seja, ele marca se vai ser singular ou plural, certo? Beleza? Então, entendido isso, nós vamos agora para o conceito de referência de pronomes. Vamos lá. O que é isso? É aquilo que o pronome aponta no texto ou fora dele, ou seja, no mundo da realidade. Então, a referência é, como o próprio nome fala, né? Algo para a gente se basear, para a gente poder compreender o que o sentido, o que o texto quer colocar para nós no sentido ali, no processo comunicacional, certo? Então, sempre vai ter que ter uma referência. Observem aqui esse exemplo, é o poema do autor brasileiro Gonçalves Dias. Acompanhem comigo aqui, olha só. Não me deixes, debruçada nas águas, a flor dizia em vão. Há corrente, onde bela se virava. Ai, não me deixes não. Comigo fica ou leva-me contigo, dos mares à amplidão. Límpido ou turvo, te amarei constante, mas não me deixes não. Olha só esse poema. O eulírico aqui nos coloca um clamor, um pedido aqui, no caso, feito pela flor. A flor clama, pede para que a corrente não a deixe, né? Não a deixe para trás. Então, observem, não me deixes, debruçada nas águas. A flor vai falando para a corrente, né? Porque a corrente não a deixe para trás. E aí, ela pede, clica, não me deixes. E aqui, a gente continua percebendo que esse clamor dela vem aqui até o final, né? Agora, vamos observar a colocação dos pronomes aqui nesse texto. Observem. O me, ó, não me deixes. Lembrando, gente, que é me, não é me, M-I-N, tá bom? É me, não me deixes. Não me deixes, debruçada nas águas. A flor dizia em vão. Então, esse li está se referindo a flor. Por isso que eu marquei aqui de vermelho, tá bom? É ela que está falando. Então, o pronome me aqui se refere, no caso, a flor. E aí, ela diz, a flor, o poema diz, a flor dizia em vão, a quê? Olha o A traseado lá. Dizia a corrente, né? Onde Bela se virava, vai, não me deixes, não. Então, a corrente, eu marquei aqui de preto, para vocês observarem aqui, ó. Comigo, quem é que está no arcadinho vermelho? A flor. Então, comigo é a flor. O eu, né? A primeira pessoa aqui falando. Ou leva-me, olha o M-I de novo aqui, né? Se referindo a flor, leva-me contigo. E esse contigo, professora? Esse contigo é quem, gente? É a segunda pessoa, né? É a que ela está falando. Para quem é que ela está falando? Para a corrente. Então, o contigo é a segunda pessoa, né? E aí, ela vem e continua falando. Dos mares, a mudança, o ímpio, o túmio, te amarei constante. Então, o ti, segunda pessoa também, né? Que no caso, é a corrente, ok? Portanto, o que a gente percebe aqui? Os pronomes que estão de vermelho, são relacionados à flor. Olha lá, flor é o substantivo, né? Aí, tem os pronomes, me, me ali embaixo, comigo aqui, me aqui desse outro lado, e me também, ok? E os pronomes que se referem à corrente, são contigo e o ti, beleza? Portanto, como vocês podem ver, eu tenho aqui um paíra muito bonito, por sinal, que vem falando de um pedido aí dessa flor para a corrente. E a gente percebe que esse pedido é feito sendo utilizado os pronomes, tá? E aí, a gente vê a colocação dos pronomes no local corretamente, estabelecendo um sentido. Se fossem soltos, como eu coloquei aqui para vocês, né? Não dá para entender nada. Agora, dentro do texto, dentro do contexto, a gente consegue compreender aí essa utilização. Beleza? Relembraram aí esses pronomes que vocês viram lá no Ensino Fundamental? Mas, na próxima aula, a gente vai continuar relembrando os chifres, tá? E as classificações que existem. Vamos aqui para esse lado. Então, continuando a falar sobre referência dos pronomes, a gente vai agora entender sobre a referência do pronome no contexto externo, que tem a ver com os dênticos, e a referência do pronome dentro do texto, que são os pronomes anatóricos e catafóricos. Vamos lá, vamos de cada vez. Vamos primeiro ali para o que está ali em cima. Então, existem aí as referências relacionadas ao contexto externo, tá? Ou seja, o que está fora aí do texto. O que significa dênticos, que são esses pronomes que se referem ao contexto externo? Significa mostrar, significa apontar, ok? Como vocês podem ver aí na página 74 do livro-texto, ok? Então, olha um exemplo. No céu Cristo, na terra isto. A gente fica, isto? Como assim? É porque essa frase faz menção a quando uma pessoa vai fazer um gesto, e aquele gesto sim, né? Que simboliza o dinheiro. Então, e tem até a foto aí na página 75 para contextualizar vocês. Então, o que a gente vê aqui? Quando a pessoa fala assim, No céu Cristo, na terra isto. Eu estou falando de esse símbolo que tem a ver com o contexto externo, que é uma construção social. E os seres humanos fizeram, né? Foram com o dia a dia aí, com as práticas comunicacionais, estabelecendo esse gesto que significa, então, dinheiro, tá bom? Portanto, a gente tem aqui um pronome, que é o pronome isto, que é considerado aí um pronome texto. Claro que esse pronome também é utilizado em outras frases para indicar algo que está dentro do texto, para tomar referência a algo que vai ser dito, tá? Por exemplo, isto é algo que vai ser dito. E isto é para algo que já foi dito no texto, tá bom? Então, a gente percebe aí a utilização desse pronome para se referir a outro texto externo. Beleza, agora vamos falar a referência do pronome dentro do texto, tá? São os anatóricos e catafóricos. Primeiramente, o que são esses pronomes anatóricos? Anatóricos significa que eles vêm antes. Então, olha só. Então, nos meus cadernos escolares, no pronome deus, na minha carteira e nas árvores, na areia e na neve, eu escrevo teu nome. Então, observem como vem antes, porque esse meu, eu te faço aqui nos meus cadernos, né? O pronome deus colocado aqui, antes do substantivo, tá? Por isso que são anafóricos. E aí, a gente consegue perceber, então, o momento dessa colocação, tá bom? E aqui, do outro lado, temos catafóricos. Eles vêm depois. Como assim, tia? Olha só. Pelo poder de uma palavra, minha vida recomeça. Nasci para conhecer-te, para chamar-te, liberdade. Então, aqui, esses pronomes estão se referindo à palavra liberdade, ok? Então, eles vêm aí depois, depois do pé, tá? E assim, a gente consegue, então, perceber no final a referência desse teu nome, que é liberdade, ok? Então, esse nome veio antes, ó. E aquele nome veio depois. Então, esse pronome foi feito, como escrito em francês, no contexto aí, de uma situação em que a conta estava sendo tomada pela Alemanha, né? Então, eles estavam pedindo pela liberdade. Portanto, vocês vão sempre encontrar nos textos, nós vamos encontrar, os pronomes que são anafóricos e os satafóricos. Os anafóricos que vêm antes, do que está se referindo, e os satafóricos, os que vêm aí depois. Ok, gente? Beleza? Então, hoje, nós vamos parar por aqui. E aí, na próxima aula, a gente continua falando sobre a subclassificação dos pronomes, né? Lembrando que é um conceito aí, não é um ensino fundamental, mas a gente vai ver com um pouco mais de aprofundamento, né? E vamos ver também os pronomes em funcionamento no texto. Ok? Beleza? Porque esse conteúdo aqui de pronomes é um conteúdo bem extenso, precisa ser trabalhado aí com cautela, para que vocês possam compreender direitinho. Tá bom? Revisem, leiam o livro e o texto, porque assim vai ficar ainda mais claro, e façam os exercícios no caderno de exercícios e também na apostila sobre esse assunto aqui dos pronomes. Tá, gente? Um abraço, fiquem com Deus, estudem mais inevitamente, descansar, e aproveitem aí esse momento, né? Que a gente está em casa para estreitar os laços com a sua família, e assim, cada vez mais, a gente aprender a valorizar o que realmente importa, né? Que são as pessoas, tá bom? Um abraço, tchau, tchau!